Se a gente nunca tivesse se visto, nada disso teria acontecido. Pocahontas, olha pra mim. Eu prefiro morrer amanhã do que viver cem anos sem te conhecer. Se eu não te encontrasse nem sentisse esse amor eu jamais iria supor que a vida é o maior bem. Se eu jamais te visse nunca saberia que encontraria em você o que há de bom em mim. Onde há tanta falsidade e terror no ar eu só vejo a verdade ao olhar o seu olhar eu agradeço a você eu teria que viver sem um rumo se nunca te encontrar pensei que o nosso amor seria lindo enfim e o mundo poderíamos mudar o ódio e o medo tem poder destruidor só conduzem a inútil agressão mas ouço o coração que tem razão e se eu não te encontrasse nunca vou me arrepender nem sentisse esse amor eu jamais iria supor que a vida é o maior bem Pocahontas? Não posso te deixar. Nunca vai. Não importa o que aconteça comigo eu sempre vou estar com você pra sempre. eu agradeço a você eu teria que viver no eterno anoitecer sem saber porquê sem um rumo se eu não te encontrar sim sim